Vibra! Vibra, meu povo! Vibra, meu povo! Não fizeram, na derrota nunca esmoreceram, nas vitórias muitas glórias. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor, muita garra, luta, determinação. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor, muita garra, luta, determinação. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor, muita garra, luta, determinação. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor, muita garra, luta, determinação. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor. E jogando um futebol insuficiente, corações ele atingiu, muitos craques passaram pelo time. Muitos gols eles fizeram, muitos gols eles fizeram, na derrota nunca esmoreceram, nas vitórias muitas glórias. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor, muita garra, luta, determinação. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor, muita garra, luta, determinação. Dá-lhe tricolor, dá-lhe tricolor.